Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Linha de Fogo de todas as quartas-feiras aqui pela UNITV, programa Linha de Fogo, que tem a apresentação desse amigo Haroldo Silva, o Dura, a direção técnica hoje, especialmente do meu amigo Biga e toda a sua equipe, a direção geral da TV do professor jornalista Ildo Silva. Hoje o Linha de Fogo tem a honra de receber aqui, nos estúdios da UNITV, o prefeito mais bem avaliado na sua cidade, com 92%, um prefeito, o único prefeito do Brasil, do Partido Novo. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o prefeito Adriano Silva, da cidade de Joinville. Prefeito, seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui, prazer em conhecê-lo. Olá, Dura, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer também estar aqui. Então, eu só posso agradecer essa oportunidade desse bate-papo para a gente estar conversando um pouco sobre a minha trajetória, partido, enfim. Mas o prefeito aqui no Sul, o senhor tem vindo um pouco, não é, prefeito? Não está com pretensão maiores a nível de governo de Estado? Não, não, não. Eu estou agora numa meta de ajudar o Partido Novo a se desenvolver. Nós sabemos que o Partido Novo, até o próprio nome diz, é bastante novato na política, ele precisa aumentar suas bases. E nós almejamos uma candidatura à presidência da República em 2026, almejamos também mais deputados federais, para também ter uma mudança importante no Congresso Nacional. E isso só é possível se fizermos boas bases em 2024, que está aí já no próximo ano. Com certeza. Essa é uma pauta que a gente vai tratar durante o programa. Mas qual o objetivo da sua vinda, então, a Tubarão, ontem, a Tubarão e também a Laguna? O objetivo é exatamente esse. Primeiro, conhecer as pessoas ligadas ao partido, os filiados, os apoiadores, e levar uma palavra e um caminho de como se desenvolver, como formar novas lideranças, incentivar, mostrar um pouco a minha trajetória. Afinal, eu também venho fora da política. Eu acho que foi um fato novo também o nome do Adriano surgir no cenário, assim como o Zema também aconteceu em Minas Gerais. Eu acho que os nossos exemplos, eles acabam incentivando pessoas que estão indignadas, não estão contentes com a política nacional, estadual, municipal, e daqui a pouco podem ver, através do Novo, uma porta de entrada. Então, esse é o objetivo principal, a gente levar essa mensagem, usar o nosso exemplo, a nossa história, e, de repente, incentivar mais pessoas a participarem do processo partidário e, quem sabe, até eleitoral. Eu conheci uma liderança aqui em Tubarão, eu perguntei para ele, como jornalista, por que você não vai para o Partido Novo? Ele ainda tem que fazer teste, tem que escrever, tem que responder algumas coisas, então você não serve para a política, realmente. Tem teste, tem teste. Agora, o senhor falou na eleição de 2020, foi a sua primeira eleição. Foi sim. Foi a sua primeira eleição. E o senhor, naquele momento, nós aqui, que estávamos fazendo avaliação também em 2020, a gente percebeu essa novidade na política de Santa Catarina, né? Sempre os mesmos, aquelas coisas dos mesmos, a velha política, as velhas raportas. E o senhor, quando deu o resultado, com 55% de votos naquela eleição, o senhor apavorou meio time aí das velhas raposas do Estado. Como é que o senhor sentiu, além da felicidade, é claro, e da responsabilidade dessa vitória, prefeito? Bastante preocupação. Claro, imagina. Uma cidade grande como Joinville. Mas eu estava bem preparado, eu, desde 2019, eu já vinha me preparando, eu fiz o RenovaBR também. E nós criamos um grande grupo de voluntários, onde a gente criou um plano de governo. Então, eu digo que foi um mapa estratégico, um planejamento estratégico, um plano de governo extremamente factível, executável. E aí, nós criamos também o processo seletivo para nós buscarmos e montarmos o time para a prefeitura. Afinal, era a primeira vez que eu estava participando, eu era recém-enfilhado do Novo, eu tinha me filhado em 2018 apenas. Então, eu não tinha realmente um quadro de pessoas para assumir a prefeitura junto comigo. Então, o processo seletivo, ele foi natural e me ajudou a compor um time de secretários técnicos, secretários ali que estão com vontade também de mudar a cidade, como eu assim o estava. E sem interferências, porque, afinal, eu acho que ninguém acreditava que era possível a minha eleição. Então, obviamente, a gente seguiu uma carreira solo na campanha, eu e a minha vice-prefeita, a Regine Gambin, fizemos uma campanha bem franciscana, dura assim, de ir nas pessoas, conversar com as pessoas, ir no sinaleiro, panfletar, e falar dessa renovação, falar de que havia uma possibilidade de se fazer uma política diferente, uma política sem privilégios, uma política transparente, uma política daquilo que é possível fazer, com processo seletivo. E as pessoas foram gostando dessa forma. Me preparei muito também para os debates, nos debates eu chamei a atenção, e eu acho que quando nós chegamos a um empate técnico, foi quando o Joinville, então, acreditou que era viável a mudança. E aí a mudança aconteceu, de fato. E ela veio dentro de uma cidade realmente politizada, uma cidade economicamente forte, digamos assim, que foi uma renovação bem consistente. Agora, também em 2018, o Brasil sentiu uma renovação, infelizmente, para uns, não terminou bem, para outros, terminou, não está em questão esse meu questionamento. Mas, em 2020, também alguém ainda surfou numa onda do ex-presidente. O Partido Novo não surfou, foi a própria onda da renovação, é isso? É isso mesmo. Nós levamos essa mensagem, é claro que o Partido Novo é um partido de direita, é um partido que trabalha a liberdade econômica, a liberdade individual. Então, pautas muito parecidas com partidos de direita, como o PL, como o Bolsonaro vinha tocando. Então, efetivamente, a gente tinha esse trabalho, mas nós não usamos da figura do Bolsonaro para conseguir ali alçar um voo maior. Mas, sim, foram as estratégias, aquilo que a gente expôs e a população gostou muito da proposta. E tanto é que gostou da proposta de renovação, que a própria Câmara de Vereadores sofreu uma renovação histórica. De 19 vereadores que Joinville tem, 15 estão em primeiro mandato. Então, isso foi algo fundamental até para a mudança que se espera do município. Porque se você tem a mudança só de um prefeito, é isso que eu digo, e a Câmara de Vereadores não tem uma renovação importante, o prefeito fica engessado. E é isso, muitas vezes, que acontece no Brasil. A gente, muitas vezes, joga toda esperança num novo presidente da República, mas poucos passam a olhar a importância do Congresso Nacional. E as figuras acabam sempre sendo as mesmas. Então, é importante a renovação também, quando se fala em renovação, também na Casa Legislativa. E foi o que aconteceu em Joinville. Mas, automaticamente, a relação não é a mesma, porque no Congresso Nacional, o que se vê não é renovação, é os mesmos. Isso, isso. É os mesmos que o senhor bem coloca. Mas, no município, o seu caso, por mais que o senhor enalteça a renovação de 15 vereadores de primeiro mandato, o senhor, como comandante da cidade, na política da cidade de Joinville, está meio engessado na Câmara de Vereadores. Essa renovação valeu a pena ou o senhor preferia ficar com os velhinhos? Não, nós não temos esse engessamento. Houve, recentemente, um fato que até virou matéria no Estado, mas isso fugiu totalmente da prática que a gente vem tendo com a Câmara de Vereadores. Nós temos a maioria na Câmara de Vereadores, onde temos recorde de projetos passados na Câmara de Vereadores. A gente tem uma dinâmica muito boa, sem aquele toma-lá-da-cá, sem distribuição de cargos. A gente tem conseguido fazer esse trabalho, realmente, com uma forma muito importante. Ali houve, sim, uma tentativa de afastamento do prefeito por uma denúncia montada por um sindicato de esquerda e que alguns vereadores entraram nessa polêmica, entraram nessa situação e causaram aquele fato, mas um fato que não foi relevante, porque era infundado todo o processo, mas ficou muito ruim para aqueles sete vereadores que acabaram apoiando aquela ação, que foi uma ação coordenada por um sindicato de esquerda. Agora, o prefeito, mas não foi um só, foram quatro tentativas de afastar o senhor do cargo, uma coisa completamente fora da realidade. Nós temos uma oposição formada desde o início do governo, quando nós fizemos a reforma da Previdência. Óbvio que vereador do PT e outros vereadores de esquerda foram contrários, e dali se formou uma oposição de quatro a cinco vereadores, mais ou menos era isso que nós tínhamos. O fato relevante, o fato novo, foi a postura de dois vereadores que eram da base, que são ligados à base do Sargento Lima, deputado estadual, que vai ser candidato, que se diz ser candidato à eleição do ano que vem para prefeito, do PL, e que eles passaram, então, a fazer parte da oposição. A gente percebe que, tanto lá quanto cá, a política não muda muito, sempre tem uns interesses no meio da estrada. Infelizmente, porque são dois vereadores também de primeiro mandato, um inclusive é suplente do atual deputado Maurício Peixe, mas, enfim, é uma ação, digamos assim, visando eleições, e não visando o que é melhor para a cidade. Acerto. Olha, se chegamos no final do nosso primeiro bloco, conhecendo o prefeito de Joinville, né? Nós vamos ouvir falar muito de Adriano Silva, nas próximas eleições, não de 2024, vai ficar restrito à cidade de Joinville, mas que sirva de exemplo para muitas cidades, né? Para muitas cidades que queiram realmente inovar. Basta, não precisa ir em outra cidade, em outro estado, basta você ir em cidades nossas, catarinenses, que os projetos estão dando certo, e Joinville é uma delas, né? Então, é por isso da nossa felicidade de ter aqui um jovem prefeito que está fazendo a diferença no estado de Santa Catarina, vindo de Joinville. Seguidinha, a gente já volta com a nossa linha de fogo, para o nosso segundo bloco, apertando mais o prefeito, né? em relação ao governador Romeu Zema. Em seguidinha, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso linha de fogo, o nosso segundo bloco. Hoje, tendo a honra, né, de entrevistar, de conversar, né? Não é uma entrevista, é uma conversa com um prefeito mais bem avaliado do estado de Santa Catarina, Adriano Silva. Mesmo sendo bem avaliado, a oposição muitas vezes não dá trégua. E falar em oposição na nossa cidade, o senhor já identificou quem são, é claro, né? Eles têm objetivos muito claros para a eleição de 2024. Faz parte do jogo, né, prefeito? Infelizmente faz, né? Faz parte, infelizmente, é... É uma pena, né, que a política, muitas vezes, ela vai por esses caminhos, porque no fato é que não se põe aquilo que é melhor para a cidade na mesa. Isso acaba atrapalhando a administração. Mas, como eu falei, a gente tem a maioria na Câmara de Vereadores, eu tenho vereadores muito parceiros, né, vereadores que, de fato, estão preocupados e trazendo projetos ali que ajudam a cidade. Isso tem feito a gente conseguir avançar em várias áreas. Por exemplo, o Joinville, nós fizemos uma reforma, no sistema de educação, né, onde hoje nós aplicamos uma prova a cada três meses para todos os alunos, como se fosse um IDEB, né, mas eu faço o IDEM, que é o Índice Municipal de Desenvolvimento, onde eu sei exatamente cada aluno, como ele está saindo a cada três meses, como cada sala, como cada professor vai performando. E, com isso, eu consigo tanto criar aulas para alunos que estão precisando de um reforço, ou, assim como também, cursos, né, para aperfeiçoamento de professores. E mais, a gente criou um bônus, um décimo quarto salário, praticamente, para toda a equipe da educação quando atingem as metas. Então, você acaba realmente se preocupando com a aprendizagem individualizada de cada criança e adolescente. E isso vai dar um salto muito significativo na qualidade da educação do município. Fora a infraestrutura, que a gente colocou mais de 1.700 projetores da Epson, fomos os maiores compradores do mundo da Epson, daquele projetor, né, que você tem toda a dinâmica, então, não precisa mais de quadro negro, você consegue desenhar com a própria mão, você amplia, como se fosse um tablet na parede. E isso trouxe uma dinâmica muito clara. Isso para todas as escolas praticarem no município? 1.750 salas de aula. Todas as salas de aula, não foi todas as escolas, foram todas as salas de aula receberam esse investimento. Mais de 20 mil crianças hoje estudam com Chromebooks, que são laptops feitos para crianças e adolescentes em salas de aula, internet de alta velocidade, os professores foram treinados para professores de tecnologia, e a gente faz aulas de contraturno hoje. Então, eu tenho aula de dança, aula de música, aula de robótica, aula de empreendedorismo, aula de culinária, então, a gente tem várias vagas, são milhares de vagas para aquelas crianças que, ao invés de ficarem em casa ou no celular, o que é pior, vão para essas aulas de contraturno e daí que tem praticamente uma aula integral. Agora, o prefeito, ainda sobre educação. Nós temos aqui um programa em Tubarão de nenhum aluno fora de sala de aula, principalmente das primeiras séries. lá em Joinville, parece que é pioneiro também nesse assunto. Nossa, Joinville tem uma educação muito boa, e a gente compra as vagas com creches conveniadas, creches privadas. É claro que Joinville, eu imagino que Tubarão deve estar recebendo muita migração, muita gente de fora, e com isso, a gente tem um desafio enorme para aumento de vagas. Você veja, eu abri mais de 3 mil vagas novas em creches, e a fila continua com o mesmo quantitativo de crianças aguardando. Então, porque existe essa vinda de pessoas de fora do Estado, então a gente está em uma grande construção de 15 novas creches de grande porte para que a gente possa atender essa demanda que está existindo no nosso município. Agora, a saúde é uma das prioridades, já deu para ver. A saúde foi uma mudança nesses dois primeiros anos de gestão do prefeito Adriano. A saúde, não, desculpa, a educação. E a saúde, prefeito? A saúde, eu acho que para todos os prefeitos, foi extremamente dificultoso, porque a gente pegou a pandemia, alguns reeleitos pegaram dois anos, eu peguei no meio da pandemia, e a pandemia foi uma grande guerra, onde ela destruiu as estruturas por dentro do sistema de saúde. Porque durante dois anos, ninguém fez cirurgia eletiva. Durante dois anos, ninguém fez testes preventivos. Isso tudo está aparecendo agora. Então, é claro que a saúde, ela é um desafio nacional, mas Joinville tem uma saúde diferenciada. Nós temos um hospital municipal, que ele tem um custo extremamente elevado para o município, aonde eu sou grato ao governador Jorginho Melo, que ele na primeira vez criou uma concessão para ajudar o município de Joinville, ajudar a diminuir esse custo. Então, ele está repassando uma verba para conseguir também ajudar a diminuir esse custo para o município. Agora, nós estamos transformando as nossas unidades básicas em vilas da saúde. O que é isso? As nossas unidades básicas, hoje elas têm pista de corrida, ginástica, salas para aulas de dança, aulas de, enfim, yoga, para que a gente possa trabalhar a promoção de saúde, e não só o tratamento de saúde. Hoje, um dos grandes problemas é o problema socioambiental, onde as pessoas vão acarretar em doenças psicossociais, e você trazer essas pessoas para aulas em grupo, para atividades em grupo, nas unidades básicas, você está promovendo saúde. E isso, então, nós estamos transformando as nossas unidades básicas em vilas da saúde. Agora, tem cidades, por exemplo, tem alguns hospitais do Estado que estão falimentares mesmo. Então, nós vemos o jornal de hoje, o Hospital do Oeste do Estado está numa situação difícil. Aqui na região, também temos alguns hospitais com dificuldades. Em Tubarão, nós temos um hospital filantrópico, mas a Prefeitura, ela dá um suporte, talvez não tanto quanto a instituição precisava. Lá em Joinville, o prefeito também tem que dar alguma ajuda a instituições de saúde? Sim. Fora a... Porque no Brasil é dividido dessa forma. Os municípios são responsáveis pela atenção primária. O que é a atenção primária? A unidade básica. A básica. No máximo, uma UPA, que é uma unidade de emergência de pronto-atendimento. Hospitais, por regra, deveria ser uma política do Estado, porque nem em todas as cidades cabe um hospital, então o hospital é uma política regional, e quem paga a conta é federal. E isso não vem acontecendo. Então, Joinville, por exemplo, tem um hospital municipal São José que consome 100% do IPTU da cidade só com folha de pagamento. Então, a média nacional dos municípios é investir em 22% em saúde. Joinville investe 40% em saúde. Isso tira e drena muito a capacidade do município de investimento em infraestrutura, por exemplo. Uma das grandes reclamações de Joinville, é a qualidade do asfalto que a gente tem na cidade. É claro, a gente investe muito em saúde. Por isso, essa ajuda do governador Jorginho Mello à cidade de Joinville foi muito bem-vinda, porque ela alivia um pouco as contas do município. Agora, isso tudo se deve... Por que o Estado não tem dinheiro e por que o município? Porque o governo federal, desde 2008, não faz o reajuste da tabela SUS. Perfeito. É para todos também, né? E é dali que a gente é remunerado. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente recebe pela cirurgia a tabela SUS do que paga para aquele procedimento. E a maior parte dos procedimentos estão congelados desde 2008, que não chegam nem de perto o custeio. E aí cabe ao município fazer esse custeio. Só que, além disso, a gente tem convênios, por exemplo, com hospitais filantrópicos, onde eu estou drenando muita cirurgia eletiva. Porque como o Hospital Municipal São José, ele é um hospital de emergência, é difícil você fechar uma sala para cirurgia eletiva e daqui a pouco entra uma emergência na porta, você tem que parar o que não é emergência e atender a emergência. Então, essa é uma dificuldade do município. Com certeza, até porque o SUS, sendo um sistema até bem interessante a nível de mundo, o mundo, inclusive, é um dos melhores sistemas de saúde que existe. Isso é verdade. Mas, provou na pandemia, mas, infelizmente, não é nem o governo, eu acho que são os parlamentares que se colocam lá dentro, é que não tem essa preocupação e sabem que o problema é o aumento para os municípios desses recursos. Mas ficam no mesmo há oito anos, desde 2008. Então, vai chegar uma hora que vai para o ralo mesmo. O Brasil vai na contramão do que países desenvolvidos fazem. Você pega a Alemanha, Estados Unidos, a grande parte da arrecadação fica nos municípios, porque é onde a vida do cidadão acontece. E no Brasil, só 14% da arrecadação fica no município. O resto vai para o Estado e para o governo federal. E aí tem a marcha dos prefeitos para Brasília e com o Pires na mão pedir dinheiro. E isso é muito ruim, porque você não consegue se planejar, você não consegue criar políticas de médio e longo prazo. Por exemplo, na Alemanha, 30% dos impostos ficam no município, 30% no Estado e 30% no federal. Se isso fosse feito no Brasil, a gente teria municípios mais ricos, com mais condições, e mais o munícipe, o cidadão perto de quem está fazendo investimento, que é muito mais fácil o cidadão cobrar um prefeito do que cobrar um governador, do que cobrar um presidente da República. Mas o erro não está nem nessa questão da arrecadação. O que arrecada bem? O erro está na distribuição. Na forma que distribui. Perfeitamente. Na forma que distribui. Perfeitamente. Então, esse é o mal. É isso mesmo. Impressionante isso, né? Essa conversa. Sofrimento de um prefeito de uma cidade que arrecada bem o prefeito. Esses dias, eu estava... Nós temos uma cidade extremamente industrial. E as indústrias, elas arrecadam ICMS, é o imposto do Estado. E esses dias, eu estava fazendo as contas, de uma grande indústria em Joinville, ela arrecada 150 milhões de reais de ICMS. E somente 500 mil reais que fica de imposto municipal. Então, você vê uma indústria que está em Joinville, gerando emprego em Joinville. É claro que o emprego é uma coisa muito boa. Mas o imposto é de 150 milhões que vem para a capital para depois ser distribuído. E somente 10% disso que volta para o município de Joinville. Quer dizer, o problema também de voltar para o município no nível federal é o mesmo critério do Estado. E Joinville vem caindo no Estado. Então, a gente já teve 10% de participação na redistribuição de verba. Só que Joinville continua em 10% do PIB. Só que hoje está recebendo só 8% da distribuição disso. Então, isso é uma distância muito grande e vai atrapalhando. Então, muitas pessoas falam que Joinville é uma cidade rica. Não, é uma cidade grande, é uma cidade que tem emprego, porém, hoje o prefeito é refém dessas amarras que a gente não tem sobra de caixa, por exemplo, para fazer grandes obras a não ser via financiamento. Quer dizer, uma cidade grande, mas uma cidade também que chama... Engessada. Engessada, que chama. Por exemplo, o meu questionamento é sobre o emprego. Ela, Joinville, ela foi o grande centro do Estado todo, onde todos os jovens, praticamente, principalmente os técnicos, iam para aquela cidade, certo? Isso. Inclusive, tem casa na família que moram lá até hoje. E lá estudaram, lá permaneceram, estão lá até hoje, porque sentiram que naquele período, 80, 90, era o mundo do negócio. Hoje, continua sendo atrativo a cidade de Joinville em relação a emprego? Continua, sim. Nós, quando assumimos, nós criamos uma metodologia de desburocratizar a cidade para facilitar a vida de quem gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, aquele que vai abrir a empresa. Então, hoje a gente tem a sala do empreendedor, que é uma sala VIP que atende o empreendedor como um cliente, onde ajuda ele a abrir a empresa. E nós, ano passado, nós tivemos quase 15 mil novas vagas de emprego abertas na cidade de Joinville. Então, com isso, a gente está gerando oportunidades de empregos e de condições de crescimento dessas pessoas. Assim, a gente termina o nosso segundo bloco aqui conversando no Linha de Fogo com o prefeito da cidade de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo, que está passando aqui pela cidade de Tubarão, também esteve em Laguna e tal. E é muito importante que a gente converse para adquirir experiência. Um jovem prefeito que pega uma cidade do tamanho de Joinville, a maior arrecadação, eleitoralmente falando, também, e que serve muito como exemplo, como administrar. Agora nós vamos entrar na parte, no terceiro bloco, política, né? Vamos ver o futuro, vamos ver como é que o Zema, né? O Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tem essa relação com o prefeito, o único prefeito do Partido Novo do Brasil. Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Fique aí. Estamos de volta com o Linha de Fogo, nosso terceiro bloco. Hoje, conversando, tenho a honra de receber aqui para uma conversa o prefeito, o jovem prefeito do Partido Novo, né? O único prefeito eleito do Brasil, né? Hoje, Santa Catarina já tem outros prefeitos também, né? Tem o Arão e Ascurra. Já tem mais um, né? Exatamente. O único eleito do Brasil, né? Isso, é. O primeiro eleito. Falamos em educação, falamos em saúde, falamos em emprego, mas não esquecemos de falar, e vamos falar agora, a violência. A violência, ela vem crescendo em todo o Estado brasileiro. É de norte a sul, de leste a oeste, enfim. Não é diferente de Tubarão, que tem uma polícia muito efetiva aqui em Tubarão, principalmente na região, muito forte, muito firme, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, mas a gente percebe, mesmo assim, que eles tentam entrar, a violência tenta entrar. E Joinville, como é que o senhor está tratando, o prefeito trata a questão da violência lá? Bom, esse ano nós somos considerados entre as sete cidades mais seguras do Brasil, entre as maiores cidades. Isso é um reflexo de um trabalho bastante amplo, porque a segurança, ela começa dentro da sala de aula. Ela também segue também com a empregabilidade, com as oportunidades que são geradas no município. Também com o urbanismo, porque quando você trata, e a gente fala de acupuntura urbana, onde a gente pega uma região degradada e você arruma essa região, por exemplo, nós temos várias praças que estavam cheias de drogados, e hoje nós temos famílias frequentando as praças, porque nós mudamos completamente, botamos parquinhos, reformamos, então isso vai criando ambientes de segurança na cidade. Também fizemos um investimento com 1.800 câmeras no município, e a guarda municipal nós dobramos também um efetivo. E o meu secretário de segurança, ele tem uma capacidade de colocar todas as forças de segurança em torno da mesa e a gente discutir a segurança municipal em conjunto com a polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia científica, guarda municipal, DETRANS, bombeiros, então a gente chama todos os agentes e discute a segurança do município em conjunto. Então, sempre fica aqui a minha gratidão às forças de segurança estaduais, porque nós temos tido bom respaldo por eles. Eu também gosto também de elogiar a Câmara de Vereadores que tem nos ajudado com as leis necessárias para serem alteradas para a gente gerar mais segurança no município. O que eu acho e o que nós temos aqui cobrar do Brasil é que preso tem que ficar preso. Infelizmente, a grande maior parte das pessoas hoje que são presas pela guarda municipal, pela polícia militar, pela polícia civil, já tem ficha na polícia, já passaram na polícia e estão respondendo em liberdade ou quando estão livres. Não é exclusividade de jovem. Isso, isso. E lembrar que o Brasil, pelo ato democrático que ele é, o país democrático, nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim, os três têm que fazer seus trabalhos para que a gente possa efetivamente ter um país equilibrado. Então, aqui, quando o executivo executa o seu trabalho de prender, de colocar mais policial na rua, nós precisamos também que o judiciário mantenha os presos presos e não respondendo em liberdade. O senhor trocou alguns secretários que foram escolhidos para o concurso público e o senhor de segurança passou no concurso também? Nós fizemos um processo seletivo lá no início do governo e esse secretário, ele era capitão do exército do 62BI e ele participou do processo e ele está com a gente desde o início do governo. Não tive alteração no secretário de segurança. O senhor não trocou nenhum secretário ainda? Eu tive troca de três secretários, mas por motivação própria dos secretários. Todos, eu tive por duas vezes na Secretaria da Saúde, é claro, até entendo eles porque passaram por pandemia, então saíram esgotados, fisicamente, psicologicamente, falando. Tivemos também uma mudança na Secretaria de Licenciamento Ambiental, que é a Secretaria do Meio Ambiente, mas é tudo motivado muito pelos próprios secretários que estavam lá. Prefeito Adriano Silva, nós falamos de violência em todas as cidades, praticamente, tem uma questão já erradicada, muito difícil, que é a questão social. A questão social, muitas vezes, é um problema sério para todas as cidades. É pedinte, é pessoas na cenaleira, é gente com dificuldade, é um gasto muito grande, não é diferente daqui, de outras cidades, Joinville. Como é que o senhor trata a questão social sendo Joinville uma cidade cultural top referência no Estado? Sim, nós trabalhamos numa questão conjunta onde tudo começa pela empregabilidade. Então, quando a gente faz um trabalho para que mais empresas venham se instalar, para que gere, é motivação de novos empregos, isso é o melhor programa social. Emprego é o que resolve a maior parte dos problemas sociais quando a pessoa tem um emprego. Para aquelas pessoas que estão em caso de alta vulnerabilidade, a gente tem vários programas na prefeitura para fazer o atendimento. A maior dificuldade que nós temos hoje são com aqueles que são dependentes químicos. Isso não é uma realidade só brasileira, mas é uma realidade mundial hoje onde o dependente químico passa realmente a ser um grande problema. E eu sou defensor de que as leis no Brasil têm que mudar para que possa existir a internação compulsória para que essas pessoas que são dependentes químicos, que são doentes já, que eles não respondem por eles mesmos, que possam ter um tratamento adequado para que eles possam ter a desintoxicação necessária para depois terem um livre discernimento. hoje que nós encontramos são muitas pessoas altamente intoxicadas e que não têm mais o livre-arbítrio, que não têm mais a condição normal de tomar uma decisão por ela mesma. Perfeito. Nós temos, tem dado enchentes em todo o estado de Santa Catarina, cheias, e não está parando, o EUNIN está atuando muito forte. E se fala em redragagem, se fala em uma série de coisas. Em Joinville não se fala em redragagem, mas tem um questionamento da produção que diz assim, o Rio Cachoeira é uma das bacias mais poluídas do país. Há recurso de projetos para melhorar a qualidade da água do Rio Cachoeira? Não mais... A produção está esperta, isso é muito bom. Não mais, o Rio Cachoeira ele vem passando por um processo de poluição, nós não temos mais poluição química, as indústrias já fizeram todo um trabalho lá atrás, a gente já tem vida hoje no Rio Cachoeira, a gente percebe peixes, percebe o pássaro guará entrando na cidade, o que nós temos ainda é o esgotamento sanitário não completo na cidade. Eu assumi a prefeitura com 40% do esgoto tratado, nós já temos tudo contratado para universalização até 2033, isso é 1,5 bilhão de reais já contratado em financiamentos internacionais com todos os projetos para nós alcançarmos 90% de saneamento básico. Aí sim nós vamos ter as águas totalmente limpas do Rio Cachoeira, então esse processo já existe. Por outro lado, na prevenção de enchentes e alagamentos, a gente tem e criou um programa permanente de limpeza de rios, não existia esse programa. Então hoje eu tenho máquinas e tenho pessoas que entram nos rios e tiram o excesso de material, excesso de vegetação que acaba atrapalhando a vazão dos rios e agora com essa quantidade de chuvas que nós tivemos, nós não tivemos processo de alagamento na cidade. Junquilho não foi notícia. Não, não tivemos. Não foi notícia. Não tivemos. Vamos virar a página, eu quero saber um pouco sobre política, Partido Novo, o seu futuro, isso é importante porque o Estado precisa de reoxigenação, política também. Aliás, temos que, se você analisar as últimas eleições, de cinco, dez anos, tanto lá quanto cá também, repita, é difícil a renovação. De vez em quando saiu uma dessa, de Adriano Silva, isso é muito bom, é um alerta. fala para mim do Partido Novo aqui em Santa Catarina. O Partido Novo, ele é um partido que está crescendo em Santa Catarina. Diferente do que aconteceu no resto do país, em Santa Catarina nós crescemos. A gente teve mais de 30 mil votos em relação à última eleição e fizemos a primeira vez um deputado estadual eleito pelo Partido Novo. Nós tínhamos o Bruno Souza que tinha migrado de um outro partido para o Novo e agora a gente tem o Matheus Cadorim que é de Joinville e que foi eleito como deputado estadual. E também fizemos um deputado federal que é o Gilson Marques. Uma reeleição, uma reeleição. Exatamente. Eu entrevistei o Gilson também. Exatamente. E que é um excelente deputado e que faz grande diferença no Congresso Nacional. Então, é isso que a gente fala. Assim, nós, como um Estado liberal, um Estado de direita, o Novo vem crescendo. Porque, de fato, é um partido que está se colocando oposição declarada e trabalhando como oposição no Congresso Nacional à frente ao governo existente, um governo de esquerda que vai na contramão do empreendedorismo, vai na contramão de várias questões liberais que ajudam na geração de emprego. E o Novo, ele tem essa capilaridade no Estado. Nós temos várias pessoas que são filiadas, que são, enfim, incentivadores do Partido Novo, que eu tenho certeza que vamos ter mais prefeitos e mais vereadores na próxima eleição. Mas Partido Novo no quarto e último bloco, aqui com o prefeito, líder do Partido Novo, junto com o deputado, o deputado eleito aqui do Estado, Matheus Cadorim, Matheus e o Gilson Marques. Esses três têm uma tarefa muito importante nas próximas eleições. além, nós vamos saber no quarto bloco da sua reeleição ou não. Seguidinha, a gente já volta aqui com o prefeito no Linha de Fogo, o prefeito de Joinville, o único prefeito eleito do Partido Novo no Brasil. Voltamos em seguidinha com o quarto e último bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Fique aí. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, hoje tendo uma conversa agradabilíssima aqui com o prefeito, né, da cidade de Joinville, o jovem prefeito Adriano Silva do Partido Novo. Nós terminamos o terceiro bloco falando do Partido Novo. Eu não entendo muitas vezes, prefeito, que lideranças como o senhor que está vindo para o sul agora, mas o deputado estadual do Partido Novo, o Gilson do Partido Novo a nível federal, eu não entendo às vezes que de Florianópolis para cá, pouco dessas lideranças venham para cá reoxigenar o partido que tem vontade o Partido Novo, somente aqui na cidade de Tubarão, que ele está sendo construído, não é de hoje, né, já de umas três eleições praticamente, que estão tentando se reerguer, estão tentando, mas a gente sabe que tudo tem um limite nessa história da política, porque a política é bruta, a gente sabe que é bruta e os velhinhos daqui não largam o osso tão facilmente, mas com a presença dessas lideranças seria um incentivo, não daria para dar um recado para o Gilson lá e para o estadual, o Matheus, o Matheus, dizer assim, o Matheus, vai lá para o sul, vai conversar com a rapaziada, prefeito, por que isso não acontece? Olha, primeiro, o Partido Novo é um partido que ele defende a liberdade individual e é fundamental o que está acontecendo aqui em Tubarão, né, eu serei recepcionado por filiados e pessoas que também querem participar, né, afinal, o partido ele não tem dono, o partido, nós não trabalhamos com caciques políticos, né, então o partido, ele é feito de pessoas que são apaixonadas e que querem fazer a mudança, então é fundamental que exista a vontade dos dois lados, né, sem dúvida nenhuma existe uma vontade muito grande do Gilson, assim como do Cadorim, de ver o partido crescendo e de ver, né, o partido crescendo no Estado e quando a gente encontra cidades onde já tem uma prévia organização, pessoas que estão afim de fazer, é um grande prazer estarmos aqui, né, e divulgando esse trabalho e mostrando como fizemos também na cidade, como o partido começou em Joinville, como que o diretório se organizou, né, pra chegar onde chegou, então óbvio que é um trabalho, né, duplo, que tem que partir, né, principalmente das bases de pessoas que querem haver mudança, né, o partido novo está aí, é um partido de mudança, é um partido de pessoas que são realmente indignadas, né, e que mostra um grande resultado onde vai, onde nós temos mandatários do novo, nós temos grandes exemplos, nós não temos nenhum exemplo, nenhum exemplo sequer, né, de mandatários do novo que foram envolvidos em corrupção, que foram envolvidos em qualquer problema, muito pelo contrário, todos têm excelentes entregas, né, para o brasileiro, então é um caminho, né, é um caminho a ser seguido, é um caminho que é possível fazer, então se as pessoas têm essa intenção, né, o André Casagrande, que é o vice-presidente do novo, responsável aqui pela região sul, né, está disposto também a vir auxiliar na montagem de núcleos, de diretórios, para que a gente possa expandir e ter mais lideranças, o nosso objetivo é que a gente, em 2024, a gente tenha, né, vários vereadores, né, sendo eleitos aí pelo partido novo, que serão no futuro deputados, deputados federais, e também alguns prefeitos em várias cidades aí que estão participando já do processo. O partido novo, eu estava no aeroporto, São Paulo, outro dia, encontrei o Ivan Rata, né, ele estava em São Paulo também, esperando o voo para Porto Alegre, e aí eu conversei com ele, eu tive o prazer de conversar com ele uns 10 minutos, assim, momento, porque eu tenho tempo para assistir a TV Assembleia, eu tenho tempo para ver TV Senado, né, e o meu trabalho hoje é assistir, né, é ver, e estava contando para ele, conversando com ele, como é que você, sozinho, consegue fazer a sua voz chegar ao governo Lula? Ela se chega e atrapalha, atrapalha mesmo. É isso aí. Ele disse para mim claramente, aí eu fui analisar e faço o questionamento a você, como é que você está lidando, você que é do Partido Novo, declaradamente o Partido Novo, está fazendo oposição ao governo Lula, como é que é um prefeito, né, um prefeito de uma cidade como Joinville e está lidando, como é que o presidente Lula vê Joinville, assim, em termos de apoios, em termos de recursos? De forma republicana, assim como eu também vejo, né, aqueles que são opositores ao governo, a gente tem que tratar todos como igual, né, o município de Joinville e nós temos também eleitores, né, do PT em Joinville que tem que ser respeitados, então eu sou prefeito de toda a cidade de Joinville, né, e é assim que eu sou recebido no governo, então eu já fui muito bem recebido pela ministra Anísia no Ministério da Saúde, né, recentemente fomos colocados aí como a única, sexta cidade do Brasil a receber um método inovador de combate à dengue, né, isso foi uma conquista nossa junto com o Ministério da Saúde, então é isso, então quando tem que ser elogiado e agradecido, a gente é grato também e a gente elogia. É uma honra para vocês também ter um governador único do Brasil também, o Romeu Zema como um pretenso candidato a presidente da República, ele não precisa nem dizer que é, automaticamente as pessoas já estão se identificando. Já se identificam, é verdade. Como é que você percebe isso, essa transformação, essa mudança, essa aceitação? Para nós é uma grande honra, primeiro, porque primeiro o Zema nós viramos grandes amigos, né, nós somos os únicos, fomos por algum tempo os únicos do Poder Executivo do Partido Novo, então a gente trocava muita figurinha, e ele realmente está fazendo um trabalho magnífico em Minas Gerais, Minas Gerais estava até arrasada, e ele conseguiu transformar Minas Gerais hoje num polo tecnológico, trazendo empregos, muitas empresas se instalando em Minas Gerais, reinvestimento em infraestrutura que há décadas não se fazia em Minas, então ele está realmente mostrando que existe essa possibilidade de fazer uma política para todos, e muito honesta, muito transparente com resultados. Então, naturalmente, o nome dele começa a aparecer como uma figura, um presidenciável, o que seria maravilhoso. Para o Brasil, nós termos um Romeu Zema como presidente da República, eu não tenho dúvida nenhuma que todos os brasileiros se sentiriam atendidos por ele, porque nós vimos isso em Minas Gerais, inclusive a votação que ele teve foi até maior do que nós tivemos entre direita e esquerda, significa que lá ele conseguiu aglutinar a maioria dos mineiros porque estão vendo o resultado dele. Agora, é a simplicidade que o Partido Novo coloca nas pessoas o respeito pela causa pública, pela coisa pública, principalmente, que leva o Novo a colocar um presidente, um presidenciável sem fazer muita força? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente sempre busca, um trabalho com muito diálogo, transparência, tratar e fazer o certo pelo certo que deve ser feito, abrir mão de privilégios. Olha que exemplo, o Zema. O Zema deixou de morar no Palácio quando tinham 32 empregadas para atenderem um governador e ele hoje mora no seu apartamento, alugado, então ele abrindo mão de privilégios, ele acaba sendo um exemplo e o exemplo tem que vir de cima para baixo. Não adianta a gente querer mudar o Brasil se o exemplo não vem das nossas autoridades e lideranças. E o Zema realmente é essa pessoa muito simples, quando quem trata com ele vê que não é um fantoche ou não é ali uma máscara, mas sim uma pessoa autêntica, uma pessoa que tem uma simplicidade, mas que tem uma visão de longo prazo importantíssima que vai trazer grandes resultados para Minas. Tanto o Romeu Zema, o senhor é empresário também. Sou. O Romeu Zema é empresário também. Também. E a simplicidade que ele transmite, a gente percebe que é uma sinceridade muito profunda, ela não é uma coisa falsa, eleitoreira, eleitoral, e já li sobre o senhor da mesma forma. E uma das coisas que me chama a atenção no governo Zema, que eu acompanho, é a simplicidade de ir no local de trabalho, se colocando no lugar do contribuinte. O senhor faz mais ou menos, copia um pouco Zema? Você sabe que eu sou bombeiro voluntário em Joinville há 21 anos, então eu trabalho nas ambulâncias do Corpo de Bombeiros, inclusive semana passada dei plantão na quinta-feira, o que faz com que eu esteja há 20 anos frequentando todos os bairros da cidade em todos os momentos. Mas o meu carro, o meu carro particular, eu vendi, comprei uma van, transformei num escritório, e esse escritório, o meu gabimóvel, meus filhos deram o nome de gabinete imóvel, ficou gabimóvel. Então eu circulo muito a cidade, eu prefiro estar circulando, estando perto das pessoas, entender o que está acontecendo na cidade. Isso faz com que a gente possa tomar a decisão na hora certa e saber como está sendo a performance dos secretários e da prefeitura. E o Zema tem essa característica também, de estar muito próximo da população para entender como está sendo o resultado do trabalho dele. Em 2024, batendo as portas, muitos prefeitos agora apavorados porque não fizeram um bom trabalho três anos atrás e agora estão correndo atrás da máquina para poder ir para a reeleição. No seu caso, especificamente, o senhor vai para a reeleição? Vamos, vamos tentar a reeleição. Infelizmente, no Brasil, a democracia é muito grande, então é quase que impossível você conseguir começar uma ideia inovadora de uma construção, por exemplo, e conseguir entregar ela em quatro anos e, além do mais, a gente pegou pandemia, então passamos quase um ano e meio tratando de pandemia. Então, a reeleição se faz necessária justamente para a gente dar continuidade em vários projetos que foram iniciados. Então, essa é a vontade de realmente entregar o pacote completo à cidade de Joinville. O Tramontim vai bem em Brumenau? Vai bem, está super bem nas pesquisas, o Tramontim é um excelente quadro, ele já foi bem na primeira eleição, ficou em terceiro colocado, perdeu apenas por um ponto percentual que não foi o segundo turno naquela vez e aí concorreu o governo do Estado também representando o Partido Novo no Estado, ajudando no crescimento do partido e agora ele está preparado ali para ser o candidato a prefeito da cidade de Brumenau. O senhor, na eleição de 2020, foi para o segundo turno com o Darcy de Matos, se não me engano, do PSD. Perfeito. E eu li essa semana que o PSD está conversando com o senhor para fazer um acordo dizendo assim, um acordo político normal, não é esses acordos que a gente está pensando, é um acordo político e disseram que o PSD, uma fonte me disse, que o PSD chegou para o senhor e disse assim, olha, você faz a candidatura pura, vai à reeleição, nós não colocamos o Darcy, mais ninguém aqui, enquanto a partida o senhor não coloca candidato em Florianópolis. essa articulação é verdadeira? Não, existe uma articulação do PSD com o novo a nível de diretório estadual e também federal, já que está se olhando lá na frente também. Agora, em Joinville, eu posso dizer que nós temos uma relação muito propositiva, eu tenho dois vereadores do PSD que desde o início do governo sempre foram base, sempre foram parceiros e é isso que a gente tem buscado, buscar partidos que têm sido parceiros conosco na governabilidade da cidade de Joinville. Então, esse é o compromisso, ter a governabilidade da nossa cidade. Prefeito Adriano Silva, prefeito de Joinville e do Partido Novo, muito obrigado, tive a honra de poder conversar contigo, muito obrigado pela disponibilidade e ter esse tempo conosco aqui. O senhor é sempre bem-vindo, pelo belo exemplo de administração que o senhor mostra a todos os catarinenses. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por todo o carinho que estou sendo muito bem recebido aqui, para mim é uma honra muito grande estar aqui, muito obrigado. Assim a gente termina mais o Linha de Fogo desta quarta-feira, esperando você na próxima quarta-feira com um novo programa aqui pela nossa UNITV. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho